Há algumas ideias valiosas neste capítulo de hoje e eu destaco três delas, que são provavelmente as mais importantes. Número um, não façamos promessas a Deus que não possamos cumprir. Isso significa que precisamos ter cuidado com as palavras que dirigimos a Deus. Por isso, cuidado com dizer coisas como, Deus, se o Senhor fizer isto ou aquilo para mim, eu prometo que... Não, não fale assim. Não é necessário falar assim. Número dois, não nos deixemos dominar pela vaidade das riquezas. Essa advertência é muito séria, porque o amor às riquezas não tem limites. E o problema é que quem ama os bens acaba menosprezando as pessoas. O amor às riquezas minimiza o valor das pessoas. Número três, doce é o sono do trabalhador. Sim, o trabalhador esforçado pode ter muito ou pouco para comer, para desfrutar. Mas pelo menos dorme bem à noite, dorme porque está cansado e também dorme porque a consciência está em paz com Deus. Palavras precipitadas e amor pelas riquezas revelam um caráter frágil, enquanto que uma consciência em paz revela um caráter alinhado com a vontade de Deus. Que Deus abençoe você neste dia. Amém. Amém.